O planeta Terra foi hospedeiro de inúmeros seres e criaturas, alguns já extintos. Por mais bizarro que possa ser, uma múmia sereia foi encontrada no Japão. E a múmia é cercada de curiosidades e mistérios. A múmia sereia tem cabeça de macaco e cauda de peixe. Ela encontra-se em fase de estudos, mas o que se sabe sobre ela é o que irei te contar. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias e curiosidades, então se inscreva aí. Múmia sereia do Japão Estima-se que ela tenha sido encontrada por um pescador E mumificada há quase trezentos anos atrás. A múmia estava guardada no templo de Enjuin Onde o objeto era constantemente adorado. Lendas sobre sereias é muito comum no Japão Sereia amabie Uma espécie de sereia que tem bico ao invés de boca E possui três barbatanas Sereia de ninjo É a mais conhecida devido aos filmes da Disney É uma espécie de sereia com calda de peixe e cabeça humana Também existe uma lenda no Japão A lenda de Iao Bikuni Que diz que uma mulher comeu a carne de sereia A espécie de ninjo, acidentalmente E essa mulher teria vivido oitocentos anos A múmia sereia Ela possui cabeça de macaco E cauda de peixe Também possui cabelos e unhas humanos Costurados Muito bizarro, não é? Mas a múmia encontrada no Japão Ela passa por estudos por DNA Por enquanto, alguns acreditam Que ela é uma múmia de verdade Tanto é que ela vinha sendo adorada Também alguns acreditam Que a múmia japonesa Seria mais uma farsa arqueológica Farsas arqueológicas É coisa muito comum de que se imagina Era uma forma das pessoas da época Lucrarem em cima de quem acredita em lendas de sereias Ou até mesmo lucrar em cima dos curiosos ocidentais Enquanto os estudos não se concluem Resta a nós uma dúvida A sereia japonesa é falsa ou verdadeira? Comente aqui a sua opinião Deixe o like Se inscreva Para mais vídeos E tamo junto Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON